Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal O Vasco Vive. Trago pra vocês agora a informação quentinha, que é a seguinte, o governo João Ricardo, que jogou o Campeonato Brasileiro de 2018 pelo América Mineiro, pelo Coelho Mineiro, está próximo de fechar com o nosso gigante. Pelo que eu estou observando aqui nas minhas fontes, o que está faltando pra selar essa contratação é o empresário dele, que está pedindo luvas, está pedindo um dinheiro pra liberar o jogador pra assinar com o nosso clube. Pelo que eu andei pesquisando, o João Ricardo é um goleiro que tem 30 anos, eu acho que pra posição é um goleiro que ainda tem muito a dar, e pelo que eu já vi, pelo que eu acompanhei o próprio jogo Vasco e América Mineiro nesse ano, o goleiro João Ricardo fez ótimas defesas, teve uma do Marrone no final do segundo tempo, que poderia o Vasco empatar o jogo contra o América Mineiro, o João Ricardo operou o milagre. Então eu acho que vai ser difícil encontrar um goleiro da altura do Martim Silva, mas o João Ricardo eu acho que consegue disputar ali a posição com o Fernando Miguel, o Fernando Miguel também é um goleiro que está passando confiança, passou bastante confiança pra gente no final agora de 2018, então eu acho que trazer um goleiro desse pra disputar posição, eu acho que é muito positivo, entendeu? Então eu espero muito que o Vasco feche, entendeu? Porque eu acho que na nossa situação vai ser difícil encontrar um goleiro melhor, até existe goleiro melhor, como o pessoal falou do Rafael e Santos, se eu não me engano ele está no Nápoles, bom, posso estar enganado, é realmente um bom goleiro, só que a gente conhece, a gente sabe a situação financeira do Vasco atual, então eu acho bem difícil do Vasco buscar um goleiro desse naipe. Bom, mas é isso, essa informação na verdade que eu trago pra vocês, quentinha, e é isso galera, espero que vocês gostem e se inscrevam no meu canal, valeu, abraço, fui!